Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Faleceu na noite da quinta-feira, 21 de dezembro, o agropecuarista e empresário Luiz Carlos Chemali. A morte causada por conta de uma esquemia cerebral ocorreu dias após um acidente que Chemali colidiu contra um ônibus na capital após ter o mal súbito. Ele foi levado pelo SAMU para o Hospital Cristo Redentor, onde recebeu o primeiro atendimento. Horas depois, foi levado para o Hospital Moinhos de Vento, onde ficou internado. Conforme formação de amigos e colegas de trabalho, Chemali teve comprometimento do cérebro em decorrência da esquemia. A morte foi confirmada nesta tarde através de nota do Sindicato dos Produtores Rurais de Tapes e Sentinel do Sul, o qual Chemali foi presidente de 2001 a 2007. Sempre ativo na causa da produção do arroz, Chemali era presidente da Associação de Arrozeiros Tapenses desde 2013 até o presente ano, quando participou em Brasília da luta contra o Fundo Rural. Então, nós temos que agora nos manter firmes, unidos, para pressionar esse governo para chegar em alguma solução.